Quando a gente pensa na palavra líder, em geral, a primeira imagem que nos vem à cabeça é aquela do líder tradicional das organizações, o líder com sua equipe e muita gente diz que não quer isso para sua vida não, que prefere seguir uma carreira mais de analista, técnico, especialista, mas que não quer exercer papel de liderança. O fato é que é impossível passar por essa vida sem ser líder. Líder na comunidade, líder na sua casa, mas no mínimo, no mínimo, você será líder de si, da sua própria vida. Afinal, é você quem define as suas metas, os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, que competências você precisa para chegar lá e você mesmo que vai precisar desenvolvê-las, se você vai precisar da ajuda de alguém, vai montar o seu time para chegar onde você quer chegar. E, lógico, fazer o balanço de como você está se saindo ou não. Esse papel de liderança de si, ele é um dos mais difíceis que a gente vai exercer na vida. Porque, se der tudo certo, beleza, é tua responsabilidade. Mas, se as coisas não estiverem caminhando bem, é sua responsabilidade também. Então, o que eu desejo para você é que você seja um líder maravilhoso de si e chegue aonde você precisa chegar, tá bom? Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho